O tucunaré também é conhecido como tucunaré amarelo, tucunaré azul, tucunaré azul, tucunaré pitanga, tucunaré vermelho ou tucunaré pretinho. São peixes predadores que vivem em lagos, lagoas, rios e reservatórios. Eles preferem zonas com águas lentas ou paradas. Quando está na reprodução, o tucunaré forma casais e protege um ninho juntos. São peixes com hábitos dignos que se alimentam de qualquer coisa pequena que se movimente e também de outros peixes. Eles dormem rente ao chão e apenas quando está escuro. São peixes muito territorialistas independente da espécie ou tamanho. Eles enfrentam qualquer peixe para garantir seu território. Os tucunarés perseguem a presa até conseguir o sucesso e por isso é um peixe muito conhecido na pesca recreativa. Foi introduzido em várias bacias e rios brasileiros. Normalmente atingem de 50 a 60 centímetros, mas já foram encontrados exemplares com mais de 70 centímetros. O peso está entre 3 e 10 quilos. O recorde registrado até hoje foi de um tucunaré com mais de 66,5 centímetros. O tucunaré não aprecia águas correntes, pode ser encontrado nos remansos dos rios. Já nas represas ele prefere viver junto às margens, nos locais onde podem ser encontradas as galhadas, plantas flutuantes e outras estruturas submersas que formam um refúgio para sua sobrevivência. É um peixe voraz, predador que ocupa os níveis superiores das cadeias alimentares dos rios. Alimenta-se de peixes adultos, filhotes, insetos e aranhas que caem na água. São caçadores ativos que perseguem a presa e após iniciar o ataque, não desistem até conseguir capturá-las. Possui um visual lindo e colorido, um bote agressivo e repentino que é pura emoção. Entretanto, capturá-lo não é tão fácil, e é preciso que você entenda alguns fatores antes de sair à caça desse predador. Escolha o melhor equipamento para pescar tucunaré. O equipamento usado é parte fundamental de uma pesca de sucesso. Use os acessórios que melhor se adaptem às suas necessidades. O tucunaré ataca praticamente todos os tipos de isca, sejam naturais ou artificiais, e para fundo, meia água ou superfície. Você pode utilizar iscas vivas como lambaris e piabas ou iscas artificiais. Seja em rios e lagos naturais, ou em represas e lagos artificiais, as melhores opções são as varas de números entre 8 a 10 de ação média pesada e a linha pode ser de micro ou multifilamento de até 0,20 milímetros. As iscas de superfície são indicadas para ajudar na localização da espécie, além de serem as mais populares por conta da emoção da fisgada do bocudo. Procure por itens que tenham ação em zig-zag, atraindo o bote do predador. Eles são conhecidos como peixes briguentos. Isso quer dizer que, durante a captura, ele fará de tudo para escapar. Quanto mais violenta for a sua recuperação de linha, mais violenta será a reação. Trabalhe bem a isca. Além da escolha da isca, é necessário que o pescador saiba trabalhá-la de forma natural, imitando os movimentos dos peixes em fuga. Para isso, é possível alternar entre toques mais leves e mais bruscos. Para a superfície, prefira iscas com chocalhos e movimentos mais rápidos, atraindo o predador da toca para a superfície. Os toques rápidos serão tentadores. Para a pesca do tucunaré na meia-água, procure iscas de até 13 gramas, que proporcionem um bom arremesso e um movimento natural que atraia a atenção do peixe. Em dias com mudanças bruscas de temperatura ou muito ensolarados, o peixe costuma ir para o fundo da água. Nesse caso, iscas de fundo, como os jites, são as melhores opções. Antes de qualquer pescaria, seja ela de tucunaré ou de qualquer outro peixe, é muito importante que você conheça a espécie que está pescando. Dessa forma, é mais fácil de escolher as iscas, prever os comportamentos e escolher as técnicas que vai utilizar. E atenção! Se você tem dúvidas sobre qual equipamento utilizar para ir à caça dos bocudos, na descrição deste vídeo você encontra uma lista com os equipamentos essenciais para capturar os tucunarés. Conta aí! Você já pescou um tucunaré antes? Como foi a pescaria? Aproveite os comentários e conta a sua história! Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e tenha uma ótima pescaria!